Bem-vindos e saudações ferroviárias. Nesse vídeo nós vamos tratar das ligações elétricas, que é a etapa que na verdade dá vida à maquete, é ela que permite a nossa operação, a circulação dos trens. Como vocês podem observar, nesse esquema, cada trecho isolado está com uma cor, o que significa, para tradução, que cada cor dessa está ligada, um fio sai dela, um fio soldado ligado a um interruptor que comanda a energização desse trecho. Ou eu aciono para carregar a energia no trilho, no trecho, ou eu descarrego essa energia. Qual é a finalidade disso? É poder permitir que as locomotivas, que o transporte, que a circulação na maquete seja controlada e que se permita as manobras de operação da maquete dobrável. E qual seria o efeito prático dessas cores na montagem da maquete? Na verdade, uma das linhas do trilho, ela não é alimentada nessa passagem de uma cor para outra, ou seja, de um trecho para outro. A gente usa uma tala de isolamento, que pode ser uma tala plástica vendida no mercado, ou mesmo a não colocação de nenhuma tala, para que a energia não passe direto de um trecho para o outro. Então, nas pontas dessas cores eu tenho a falta de tala, ou então uma tala plástica que não permite que a energia passe. E nesses pontos vermelhos, que não estão muito nítidos nessa imagem, mas são os pontos em que o fio vindo do interruptor é soldado no trilho e permitindo o controle desse trecho de ser alimentado ou não. E como são oito trechos isolados, consequentemente nós temos oito interruptores que controlam a alimentação de cada trecho da maquete. Esse é o esquema da maquete dobrável, é um esquema analógico, seguindo o padrão da Fratesc. Nós temos aí o protetor dos desvios, os acionadores no canto superior esquerdo da tela, os acionadores dos desvios elétricos, e na parte superior direita da tela nós temos justamente os disjuntores que alimentam cada trecho da maquete, permitindo assim as operações de manobra e circulação dos trens. Todo esse sistema é alimentado por um transformador apenas, que está marcado na parte central inferior da tela. Essa operação é analógica porque os trens nessa maquete não operam o sistema digital, é um sistema eletrônico onde cada trem recebe uma codificação e não há necessidade de segmentar os trechos por disjuntor. Ele fica todo alimentado e o controle é diretamente feito pelo acionador digital. Como esse não é o caso, esse é um esquema simplificado e objetivo que no caso atende bem aqui a proposta mais simples e de uma conclusão mais rápida da maquete, que é o caso da maquete dobrável. O material utilizado é padrão do ferromodelismo, do modelismo em geral, vai precisar de um cabinho estanhado para solda, uma solda elétrica. Os cabinhos elétricos, os ideais são aqueles cabinhos flexíveis de meio a meio milímetro, já que a energia é bem pouca e você precisa de uma certa flexibilidade e até para poder ocultar na parte em que ele acessa o trilho na hora que é feita a decoração. Então, é um material basicamente esse. Aí um alicate também para um corte ser bem feito, basicamente é esse o material. E o mais importante, talvez, após seguir o modelo elétrico, fazer as ligações, são os testes. Os testes são fundamentais para que se verifique se existe alguma zona que a energia não está chegando, não está passando, em que a locomotiva também está descarrilhando, porque essa parte do teste de movimento é botar as locomotivas para rodar, acionando os disjuntores, ligando e desligando os trechos, vendo se a operação flui de uma forma satisfatória, se existe algum problema de assentamento dos trilhos, que foi a fase anterior, quando coloca a cortiça, prega os trilhos. Então, nessa hora de fazer o teste elétrico também, pode ser feito complementado o teste da via em si. Então, esse ponto é fundamental, porque uma vez que a etapa da decoração é iniciada, fica mais difícil e mais trabalhoso, e com chance de, às vezes, danificar alguma coisa, corrigir as falhas de instalação elétrica ou de acionamento dos trilhos. Então, assim, é fundamental testar. Testem bastante, rodem bastante todo o material, porque às vezes uma locomotiva que é maior vai ter dificuldade, em que a menor não apresente, porque ela consegue entrar em curvas mais estreitas. Então, é importante fazer toda uma gama de testes. Se os disjuntores estão com mau contato, se é preciso fazer uma nova solda, aí sim, estando tudo ok, tudo instalado, tudo operando sem nenhum problema, a etapa seguinte se inicia. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.